O dever de quem é forte é proteger quem é mais fraco Os não feiticeiros são das maldições algo fácil Se tenho tanto poder vou usar pra proteger Como um feiticeiro esse que é o meu dever O mais importante é que é proteger as pessoas normais Se elas não sentirem medo maldições não nascerão mais Eu não entendo porque não concorda Eu não vou ser tendo tanto poder Devemos resolver tudo lá fora Na dor eu mesmo acabo com você A missão especial dada pelo mestre tem golpe E essa garota suma com ela também Não se esqueça que ela é o alto Bebeu, mantenha ação Sacou esse cara, esse é o melhor que comprou o trabalho Escute garota, é, é Com você eu escapar, é Mas você não pode ter vencido o bojo Meu amigo e o alvo agora estão mortos Então por que vocês agora estão rindo? Minha cabeça não consegue entender isso O bojo é estranho, eu concordo contigo Será que eu devo proteger esses primatas malditos? Respiral, uso o mate Preso nesse sinto de ressuscitar o mal E consumir maldições já são parte de mim Se são origens do problema eu corto o mal pela raiz Eu odeio primata, eu deixo em desistir Respiral, uso o mate Preso nesse sinto de ressuscitar o mal E consumir maldições já são parte de mim Preso nesse sinto de mim Causando seu desespero Um mundo sem animais Criado por seguro que só O termo certo não é primata não Não, 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 não Porque eu devo proteger quem cria Uma maldição A minha vontade é Respiral, o termo correto é Malditos macacos Quando o meu poder mudar O ciclo de exorcida E consumir maldições O mundo precisa de ajuda Então eu vou ajudar Nem que eu precise matar multidões Manipulando maldições que eu já consumi na vida Eu liberto a todas elas Tem chance dessa raça ser extinguida Não preciso disso tudo Eu só preciso ter a rica Então vou pegar a água foda Eu quero o folha da rainha Me alegro coração Ver vocês trabalhando juntos Mas vocês jovens não Entendem o porquê disso tudo Se agarro no curso e viver um Deus Eu não quero veneração Só quero ter o meu por Deus Então farei a seleção Então Yuta me mostra o que cê consegue Essa é a realidade que eu quero que enxergue Se você quer me matar você que sabe Não vou me comprometer com qualidade ou quantidade De classe especial cai Travamos no mar Eu juro eu não vou brincar mais Cortejo dos riocais Vou sumir Em forma de espiral Esse é o Tumaki E o Tumaki é seu final Aqui é o seu final Com esse poder eu poderia mudá-lo Sator Como sempre atrasado Não, não tenho nenhum arrependimento As minhas últimas palavras são Eu odeio macacos Respirar Consumar aqui Preso nesse ciclo de Resortizar o mal E consumir maldições Já são parte de mim Já são parte de mim Dizendo o problema Eu corto o mal pela raiva E eu odeio primata Não te deixem desistir Respirar Consumar aqui Preso nesse ciclo de Resortizar o mal E consumir maldições Já são parte de mim Do dia em casa Causando seu desespero No mundo sem animais Guiado por seu burogueto